Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, de autoria do mundo racional, do racional superior, 1º volume, página 181, a sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores e quem se baseia em ciência de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados, é um saber que atrasa, é um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos. todos. Porque do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão. Todos sofrem enquanto vivem assim. Trabalhando contra a sua própria natureza. Trabalhando contra si mesmo. Por todos viverem contra a natureza, é que ela se revolta contra os seus próprios habitantes. Oferecendo-lhes, então, terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus feitos. Contra si mesma. Desfavorável a si mesma. Fazendo dos viventes uns perturbados, sem sossego, sempre doentes. Portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável. Apresentando o que não são. Pensando serem limpos e muitas vezes chegam até ter nojo de si mesmos. Que farados demais. Por isso, é castigo da própria natureza. Por viverem todos contra ela. Trabalhando contra si mesmo. Razão porque assim são. Sem nunca encontrarem melhoras e sim tudo a pior. Muitas vezes apresentam estar bem, mas aparências não são verdades. E por isso, tudo se aniquila. E todos sofrem passando por pedaços irresistíveis. Chegando, muitas vezes, chegando, muitas vezes, a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego. A procura da felicidade. Da saúde. E nunca os encontrando. Cada vez indo para pior. Por viverem trabalhando contra sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo. Que fazem tudo quanto é de ruim com todos. Para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la. A necessidade dessa correspondência. E por isso, que o Espiritismo vem, erradamente, progredindo de sua forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos do mundo. Por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando-o. Os que não queriam, estão querendo-o. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é uma única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas. Tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis. E para esses assim, todo o sofrimento é pouco. E só com o desenrolar da vida, sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim, vivem essas feras brigando com tudo. Por isto ou por aquilo. Demandando por isto ou por aquilo. Por negócios, ou seja lá por que for. Vivem os viventes em certas horas num inferno em vida. Desesperados sem sossego. Em certas horas e certos dias nem vivem. Vegetam. Abafados e sem ar. Suspirando e lamentando-se. Tudo isso por viverem contra a sua própria natureza. Trabalhando contra si mesmo. Sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro tudo irá piorar. Pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares, é que, ao invés de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber e por isso, são considerados médiums. E para concluir esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmo. Para então, abraçarem o Criador. Pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre. Estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador, estarão completos de tudo, com sua natureza, trazendo-o para si, tudo de bem e de melhor. E pergunta ao vivente, como podemos abraçar o Criador? Eu respondo, conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo a imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo, para ficar completo de tudo, de sua natureza e alcançar as graças do racional superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza. E por isso, embora em mais da metade do caminho, continua incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional. Pois se estivesse na espiritualização, o que todos precisam para completar a sua natureza, o espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo. Mas não o fez, nem o poderá fazer. Porque espiritismo quer dizer, meio caminho andado. E este caminho completo, só com a imunização racional. Página 185 Como é a imunização racional? Existem os cegos de olhos abertos, que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo. Argumentando de diversas maneiras, sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo. Completamente independente de tudo quanto é filosofia ou superfilosofia. Cujo valor está no saber e cujo saber é suficiente para o alcance da imunização. Por ser a imunização uma coisa da natureza, a que o próprio vivente pertence. Para a imunização ser alcançada pelo vivente, é apenas necessário ler e saber o que esta escrituração prova e comprova. Mostrando a todos a verdade das verdades. Aquilo que sabe é dado dever de esclarecer aos demais. Mas o vivente que não conhecer completamente tudo isto, que aqui está demonstrado, deve ficar quieto. Procurar primeiro conhecer de princípio a fim. Para depois então saber conversar com base. Definidamente. Autêntica e calmamente. O vivente, quando não conhece, quando não está bem inteirado do assunto e vai dar explicações, fica um tanto nervoso, com receio de esquecer o que já leu. E por isso, é preciso ler muitas vezes. Conhecedor de todo o teor desta obra. Deve então palestrar com quem não conhece. Certo de que os habitantes da planície racional estão acompanhando todas essas coisas e outras mais. É certo que, quem não sabe o que diz, muito menos sabe o que faz. É muito vergonhoso, vivente, querer fazer críticas daquilo que não sabe do princípio ao fim. São os tais que acham tudo impossível. Porque não conhecem o princípio nem o fim. E se conhecessem, assim não procederiam. O vivente, quando não conhece as coisas do princípio ao fim, deve ficar calado. São viventes a quem faltam as principais virtudes da educação do mundo. Que a principal é a educação. O dever do vivente, quando não sabe e não conhece as coisas, é pedir esclarecimentos. Sobre este ou aquele assunto de que tem dúvidas. E não impugná-los ou discordar. Como coisa que soubesse o que está dizendo, falando a esmo, erroneamente, como um papagaio. É uma infelicidade muito grande o vivente querer discutir ou conversar sobre aquilo que não sabe ou não conhece completamente. Todos pertencem a essa natureza, embora a natureza de todos seja diferente. Não há igualdade num certo ponto de vista. Mas no que se refere a possibilidade da imunização. Todos são iguais. Todos estão na metade do saber. Agora, muitos, por não conhecerem essa natureza, dizem que não poderão ser imunizados. E mesmo que pudessem, não queriam fazer por onde. Não queriam esse compromisso consigo. Como se uma coisa natural do próprio vivente fosse um compromisso. O vivente, por não conhecer a sua natureza, diz uma infinidade de asneiras. Muitas vezes, pode ser muito adiantado. Mas para o conhecimento deste ponto, é muito atrasado. O vivente nada conhece da sua própria natureza. Os viventes dizem ter vontade de serem imunizados. E terem a proteção de todos os viventes da planície racional. Falam assim também porque desconhecem a sua natureza. E vivem a correr diversos meios à procura de se desenvolverem. E nunca passam do que são. Porque só encontraram mistificação. Mistificação muito parecida com o espiritismo. E por não ser o espiritismo verdadeiro. É que o vivente não passa do que é. E só quando acertar com o verdadeiro espiritismo. É que num instante estará no seu lugar. Num instante estará desenvolvido. Mas por prevalecer em muitos lugares a mistificação. É que o vivente corre uma porção de lugares e não passa do que é. Onde há mistificação não há força. A mistificação é uma coisa parecida com o espiritismo. E por os mistificadores não poderem auxiliar os viventes. É que dizem que eles não nasceram para trabalhar nessa encarnação. E sim na outra. E assim vivem os mistificadores. Dentro desses meios. Sem nada fazerem. E por isso que existe essa grande confusão no espiritismo. Uns dizendo que o vivente não está preparado. Para receber as influências dos espíritos. E outros tem a faculdade de receber essas influências. Tudo é mistificação. Tudo é um grande mistério. Que os mistificadores usam para encobrir a sua falta de capacidade. Falando só as neiras. E pensando estarem muito certos com seus argumentos. Na base racional não é preciso o vivente se desenvolver através do espiritismo. Conforme o vivente vai lendo vai. Tomando conhecimento do teor desta obra. Vai sendo imunizado. A imunização é do seu próprio natural. E depois que o vivente está imunizado integralmente. É que começa a se expandir naturalmente. É que vai vendo que está imunizado. Conforme vai lendo diariamente. Vai sentindo os efeitos da imunização. Só falta ao vivente completar o saber que aqui está nesta obra. Para ficar completo de tudo. E alcançar pela imunização. A sua redenção eterna. O saber é uma coisa principal que está faltando na natureza de todos os viventes. A imunização racional não tem relação absolutamente nenhuma com filosofia. Super filosofia e contos. É uma coisa da própria natureza do vivente. É natural. Mas quem não conhece. Pensa que é espiritismo. Que ao querer imunizar-se. Está assumindo um compromisso. Não compreende que a imunização é uma coisa natural. Que o vivente alcança naturalmente. Por ser a natureza própria. Ao natural da imunização. Há quem não acredite numa ou noutra doutrina. Quem não queira saber de uma ou de outra religião. Como coisa que conhecesse tudo. E soubesse da solução de tudo. E por isso falam em espiritismo com qualquer um. No espiritismo que todos conhecem. O que não conhecem. É imunização racional. Ninguém sabe o que é imunização. Nem mesmo de nome. O vivente. Quando não conhece. Deve tratar de conhecer primeiro. Para depois saber o que diz. Quem entra a falar em assunto que não conhece. Não pode chegar a bons resultados. E prova que não respeita esse assunto. Os que vivem sobre o abrigo racional. Sempre reflorescendo. Como diz o próprio nome. Racional. E assim sendo. A estes. Tudo no mundo de bem para melhor. Tudo sempre em multiplicações de engrandecimentos. Sobre todos os pontos de vista. E as figuras que ostentam. Na imaginação. O contrário do que o racional superior diz. São puras figuras de irriquetações. De ideias tiradas da parte magnética. Do próprio corpo. São dadas as variações de pensamentos. Por os corpos. Serem produtos. E geradores. De suas forças. A elétrica e a magnética. O pensamento elétrico é bom. E o pensamento magnético é mau. Eis a razão dos viventes. Viverem como numa balança. Ora pensam bem. Ora pensam mal. Ora satisfeitos. Ora insatisfeitos. Umas vezes alegres. Outras tristes. Aborrecidos ou contrariados. E é bem triste os viventes. Esquecerem o que aprenderam. Para assim não viverem. Pois já sabem que a sua natureza é elétrica e magnética. E que. Ora só trabalha a ação magnética. O pensamento magnético. Ora a ação elétrica. O que é de ação magnética é ruim. E o que é de ação elétrica é bom. Todos são assim. A não ser os viventes imunizados que tem mais regulagem do que outro qualquer. Em virtude da imunização ser superior. E governar essas duas correntes. A imunização traz então o equilíbrio. Exerce a sua influência sobre a força magnética do próprio vivente. A parte magnética do corpo humano sendo muito desenvolvida. atrai correntes magnéticas invisíveis. Começando aí então a irradiar maus pensamentos. Ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas. Porque as correntes atraídas são superiores às do próprio corpo. E assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo. Sendo que esta é desenvolvida para o bem. Se o corpo está mais carregado de força elétrica. Quanto mais carregado. Mais atrai as correntes elétricas invisíveis. E o vivente pensa melhor. Imagina melhor. E melhores sentimentos tem. Tudo isso porque são aparelhos elétricos e magnéticos. Feito dessa natureza. Também elétrica e magnética. Então pergunta ao vivente. Abre aspas. E pode haver regulagem? Fecha aspas. Digo eu. Pode. O vivente pode ser regulado pela imunização racional. Depois de imunizado racionalmente. A imunização regulariza e por isso diz-se. Imunização racional. Imunização quer dizer. Pureza. Justiça. Clareza. Equilíbrio. Limpeza. E perfeição. Portanto. Mais elevado em tudo. Por tudo. Por isso. Imunização racional. Quer ainda dizer. Imune. Racional. Sem mácula. Fora de todas as torpesas. De todas as impurezas. Portanto. Para o vivente ficar regulado. Só depois de imunizado. E para imunizar-se. Para alcançar a imunização. É preciso somente ler. O vivente lendo. Vai sendo aos poucos imunizado. E com o tempo. Conforme vai lendo. Adianta-se sobre o conhecimento natural. Até ficar completamente imunizado. É muito prático. Sem esforço e sem sacrifício. É deste saber que todos precisam. E para alcançar este saber. É necessário. Apenas. Ler. O vivente que é imunizado. Vive aí nesse mundo. Mas não mais pertence a ele. Sim. Porque não nascerá mais aí. Em virtude da imunização racional. Ser da planície cá de cima. Onde estão os outros puros e imperfeitos. Que foi de onde saíram para aí. E por a imunização ser feita de cá. É que as sete partículas. Que aí se acham deformadas nessas sete partes. Irão sendo trazidas. Para o seu estado natural. Que é aqui em cima. Na planície racional. Conforme os viventes vão sendo imunizados. E essas partes trazidas para aqui. Darão forma aos verdadeiros corpos naturais. E uma vez esses corpos aqui feitos. Não mais nascerão aí. Nesse mundo de encanto. Nesse mundo de deformação. Está aqui um pedaço do conhecimento. De onde vieram. Como vieram. Para onde vão. E como vão. O vivente uma vez imunizado. Está de posse. De regulagem. A imunização regula tanto a parte elétrica. Quanto a magnética. E o vivente sem imunização. Está ao sabor dessas duas correntes. Ficando completamente desequilibrado. Como todos no mundo são. Onde reconhecem. Que o desequilíbrio é grande. E que todos os seus componentes. São mais do que desequilibrados. Reinando por este motivo. O sofrimento. A imunização racional. É desta forma. A salvação eterna de todos. Todos irão querer se imunizar. Todos irão aceitar a imunização. Pois aqui está ela. Provada e comprovada. Como é e como não é. Como é o princípio. E como será o fim. O porquê do princípio. E o porquê do fim. Estes são os dados mais importantes. E que devem ser lidos. E gravados. Para que o vivente possa saber. E conversar sobre eles. Com isto. O vivente já está. Bem instruído. E pode dar. Todas as explicações. E instruções necessárias. Surgirão aqueles. Que nada sabem. Nada conhecem. Nada viram. E mediante este esclarecimento. Nunca visto. Querem ser imunizados também. As graças da imunização. São o que há muito. Todos imploram. Elas estão fazendo falta. Toda a humanidade. Delas que todos têm. A maior necessidade. No mundo. É o principal. O conhecimento. Mais necessário. É a salvação. É a salvação de todos. Só a imunização racional. Trará a salvação do mundo. E tudo isto. Será conseguido apenas. Com a persistência. Desta leitura. O vivente. Para ser imunizado. É preciso que leia bastante. Até ficar de posse do conhecimento. Para poder esclarecer aos demais. Os viventes não imunizados. Estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites. Com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores aquelas que tem no corpo. Perturbando-se. Sem sossego. A procura de meios para melhorar. E encontrando apenas. Filosofias. Em experiências. As quais nenhuma melhora lhes trazem. A mamãe. 9 e 3. A mamãe. 1. 2.